Matheus, aqui é o Maurício Bonato, muito obrigado por atender a gente, viu? Aqui do futebolmineiro.tv na N-Sports Parabéns pelo jogo, vocês abriram 2x0, eu queria que você falasse um pouquinho desse placar, desse resultado E vocês vão jogar em casa, né? Mandando lá em Muriel o jogo Com a vantagem do empate pra passar a decisão do campeonato, né? Desse troféu em confidência, fala um pouquinho pra gente Boa noite Maurício, um prazer falar com vocês A gente começou a partida muito bem, muito organizada O campo aqui realmente é muito bom Só que quando chove bastante, esse lado de cá fica um pouco difícil de jogar E foi ali que saiu o primeiro gol deles, que botaram eles no jogo de volta Mas acredito que foi um jogo muito disputado, muito equilibrado Eles tiveram chance no segundo tempo e tiveram mais volume de jogo Mas tá tudo em aberto ainda Decidimos em casa o jogo e vamos muito confiantes pra esse segundo jogo Legal! E eu queria te perguntar mais uma coisa em relação a essa partida Especificamente do próximo final de semana O que você imagina? Você imagina que o Pouso Alegre vem pra cima? Ou vocês que vão tentar matar o jogo rapidamente? Porque hoje foi por pouco que vocês não ganharam o jogo, né? Lógico que o jogo equilibrou e tudo mais Mas vocês jogaram no contra-ataque e quase conseguiram fazer mais de dois gols, né? Com certeza a nossa equipe também tem nossos pontos fortes Acredito que no primeiro tempo ali a gente teve chance de ampliar o placar E ficar muito mais difícil pra eles Mas a equipe deles é qualificada e demos uma chance pra eles E eles conseguiram fazer o gol e voltar pro jogo No próximo final de semana a gente vai ser um jogo difícil também A gente vai ter a mesma postura, como acredito que eles também Não vão ficar atrás esperando e vão querer ganhar o jogo Até porque a gente tem uma certa vantagem Mas não vamos botar o regulamento debaixo do braço Vamos jogar os 90 minutos pra ganhar o jogo como a gente sempre faz E acredito que vai ser um grande jogo A gente vai trabalhar muito forte na semana pra conquistar essa vaga pra final Legal, obrigado viu Matheus por sua gentileza de falar com a gente Vai descansar, vocês vão ter uma viagem longa aí pra voltar pra Tombos, né? E forte abraço, viu? Sucesso na sequência pra vocês Com certeza, antes de me despedir Só queria mandar um abraço pro meu pai e pra minha mãe que tá assistindo lá Eles sempre acompanham os jogos E meu pai sempre manda mensagem aí pra vocês no meio do jogo Tenho certeza que ele tá assistindo agora Minha família, minha esposa, meu sogro veio assistir aqui, minha sogra E a minha família acompanha muito Mas muito obrigado que a gente agora viaja longa